Fala galera, Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês mais um bloco de news E hoje a gente vai trazer notícias sobre Batman, Gambit, Luke Cage e Fear the Walking Dead Confere aí nesse bloco de news Sem mais demora, alguns rumores surgiram no último final de semana Declarando que o Homem-Morcego pode aparecer na série de TV da DC Comics Steven Amell protagonista de Arrow DC em um evento em Chicago Que não vê motivo para o herói não existir no universo de Arrow e Flash Amell deixou bem claro que sua declaração é apenas uma opinião E não faz ideia se os chefões da DC seguirão por esse caminho Já em Gotham, Ben McKenzie confirmou Batman aparecerá na série Ele afirmou que Bruce Wayne vestirá o manto do Cavaleiro das Trevas No último momento do último episódio na temporada final Gotham volta a ser exibida em 21 de setembro Enquanto Arrow volta em 7 de outubro E depois dos rumores iniciais Tudo indica que Leah Sidox será a bela dona Budrox Par romântico de Gambit no filme Solo do Mutante Que será estrelado por Shane Tattoo Beladona é um dos personagens mais importantes Nas aventuras solos do Mutante nos quadrinhos E no dia de ontem foram revelados O vilão e o par romântico de Luke Cage Na série que será desenvolvida pelo Netflix para 2016 O interesse de Luke será Raina Connors E o inimigo será Willy Stryker Ambos amigos de infância de Cage Diferente dos rumores Jessica Jones não estará na série Luke Cage será a terceira série da Marvel no Netflix E terá Mike Coulter no papel principal E para finalizar o vídeo Fear The Walking Dead estreou no último final de semana Quebrando vários recordes A série que é um spin-off de The Walking Dead Foi assistido por cerca de 11 milhões de pessoas No último domingo E é isso aí galera Se curtiu deixa um like aqui embaixo Para ajudar na divulgação Se possível divulgue nas suas redes sociais Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais E de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos É isso aí galera Valeu, falou e tchau Eles não sabem se é um vírus Ou um microbe Eles não sabem Mas está spreadando E aí E aí É isso aí E aí